Fala meu povo! Começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, trazendo informações a respeito do mercado da bola, também falando sobre jogadores que já estão muito bem apalavrados para continuar no Vitória e muito mais. Antes de mais nada, peço pra você apertar no gostei, pra você também, cadê? Minha mão não tá focando aí. Pra você apertar também no inscrever-se, se você não conhece aqui no Canto Rubro Negro, a gente tá perto de bater aí. 81 mil pessoas inscritas no canal. Quero adiantar aqui pra vocês e pedir gentilmente pra que você ative o lembrete das notificações de hoje. Hoje, às 20 horas, estaremos com o Fábio Mota, ao vivo, aqui no Canto Rubro Negro, em entrevista exclusiva, tá? Então já ativa o lembrete, o link vai estar na descrição aqui do vídeo, também no comentário fixado. Vem aqui, ó, receber notificação e deixa a notificação ativada já. Aperta no gostei, porque 20 horas, Fábio Mota estará aqui no Canto Rubro Negro, tá? Vamos começar falando sobre renovações no oferecimento da Volt Sport. Tamo junto, essas relógias são nego, garanta sua camisa da Volt, compre uma das lojas espalhadas pela cidade. A Volt revolucionou a questão das lojas do Vitória e a Volt é muito parceira aqui do Canto. A gente continua com o sorteio de camisa, tá? Desculpa, chega em boleio. A gente tem o Vitória, em que Maneca falou que vem negociando com relação às renovações e tudo mais, mas ele citou nomes dos atletas que estão muito bem encaminhados e apalavrados. Confira! E aí já entrando, né, como o Fábio falou, muitos atletas já possuem contrato para o ano que vem, né, a grande maioria nós acreditamos e devem permanecer conosco, né, até pelo resultado que eles vêm entregando. E além desses, alguns atletas que encerram o contrato já estamos em conversas de renovação, e alguns outros já temos as renovações bem apalavradas e encaminhadas, que são os casos do Raul Cáceres, do Carlos Eduardo, do Ricardo Hiller e do William Oliveira, tá bom? Então esses atletas já estão com renovações bem encaminhadas. Dito isso, Maneca, falta o Alejandro. Eu sei que está todo mundo aqui é Alejandro. Então falta o Alejandro. O Alejandro a gente tem uma boa relação com o RD Bragantino. Não quer dizer que boa relação só resolve, mas as conversas estão acontecendo. Nós estamos conversando com o Bragantino de manhã, de tarde e de noite. Temos esperança de manter o Alejandro no Vitória e estamos focados nisso. Da mesma forma, como no nosso planejamento também, estamos focados em buscar outros nomes. Pois é, eu renovaria com o Cáceres, renovaria com o William Oliveira, renovaria com o Hiller e renovaria com o Carlos Eduardo. Renovar com esses atletas não significa que necessariamente essas renovações farão com que eles sejam titulares. Até porque na coletiva foi dito o número de 12 contratações. Então a gente imagina que esses atletas estarão aí para compor elenco. Antes de continuar, o governo do estado tem um recado para você. Você sabia que o Plan Serve é o maior plano de saúde do Norte e Nordeste? São quase 500 mil pessoas que contam com atendimento humanizado e de qualidade graças ao Plan Serve. São mais de 1.400 prestadores e diariamente são autorizados mais de 30 mil procedimentos entre consultas e exames. E aqui na capital tem atendimento de urgência e emergência nos maiores e melhores hospitais da cidade, como a Genurpaiva, Pro Hope, Hospital Santa Isabel, Hospital Português, a Genurpaiva, Hospital da Pituba, Fundação Baiana de Cardiologia e muitas outras unidades que você pode conferir ou aqui no site planserve.ba.gov.br. Tem até um hospital próprio para os beneficiários do Plan Serve, que é o Hospital de Brotas. É o Plan Serve cada vez mais forte para cuidar de quem cuida da Bahia. Bahia, governo presente, futuro para a gente. Pois é, vamos falar agora sobre atletas que estão vindo. O Vitória já havia, na verdade a negociação já havia sido vazada, né? Com relação ao zagueiro Zé Marcos. E o dirigente do Juventude reclamou da postura do Vitória. Olha só, vamos colocar aqui na tela matéria do Arena Rubro Negra. Quase não sai. Ele falou o seguinte, o Vitória que é um clube que a gente respeita, mas às vezes há desrespeito quando se faz pré-contrato com o jogador que está dentro do vestiário disputando a permanência. Então a conduta dos profissionais lá talvez tenha que ser revista, disse o dirigente em entrevista ao GE. Mas se o atleta pode assinar pré-contrato com alguém, natural, né? Que algum clube vá atrás. Então faz parte do processo. O futebol acaba sendo assim e eu sei que ele sabe disso. Zé Marcos viria por três anos. Acho um bom zagueiro. Inclusive, galera, Zé Marcos já se despediu do Juventude. Já se despediu do Juventude e deve de fato estar vindo para o Vitória. Muito provavelmente, né? Não vou gravar aqui, mas se ele está se despedindo, já foi. Hoje, minha jornada no Esporte Clube Juventude chega ao fim. Aquele texto padrão de agradecimento. Estarei sempre na torcida por vocês e tudo mais. E o fato é que Zé Marcos está se despedindo de lá. Um zagueiro interessante, perfil interessante, jovem, canhoto. Pode ajudar quando o Wagner não puder jogar. Ou até, quem sabe, por que não? Um sistema de três zagueiros. Jogar ele, Wagner e o zagueiro pela direita, tá? Além de Zé Marcos, nós temos outro atleta do Juventude que o Vitória sondou. Trata-se do volante Jadson. Juventude recebe contato do Vitória por Jadson, mas exige multa para negociar o volante, que é um dos principais jogadores do Juventude. Eu particularmente gosto muito. Confesso que eu não gostava tanto, mas ele fez um campeonato muito bom. Muito bom mesmo, tá? E aí o executivo de futebol, o Júlio Rondinelli, fala basicamente o seguinte. Se o Jadson tem a proposta do Vitória ou de qualquer outro clube, que a multa seja paga. Você sabe quanto é a multa dele? Não é barata, não. Ele falou que o Juventude não está liberando jogador desse nível, até porque para a gente buscar jogador desse nível no mercado é muito difícil. Enfim, eles estão em dificuldade com relação à negociação de Jadson. Eles não querem liberar. E eu repito, não era um nome que eu gostava não, mas neste ano ele foi muito bem, realmente fez uma Série A muito interessante. Está lembrando que você pode viajar na B2Fly, não sonhe. Viaje, 719-8483-8430. Entra em contato com o Vinícius, é teu cidadão do Vitória. Ele vai te ajudar, com certeza. Faça seu orçamento aí para o final do ano, tá? Galera, separei aqui um vídeo onde o atual presidente do Criciúma, o presidente Interino, fala da situação de Claudinho. O trecho é do programa Visão de Jogo e ele esclarece tudo o que está acontecendo aqui até o momento a respeito do lateral Claudinho. Confira. Claudinho. Claudio Tenkart, em uma das suas entrevistas, falou que o Claudinho estava vendido. Ele está vendido? Se for, para onde e quais são as condições? É, eu vou... Eu sempre gosto de ser muito claro e transparente. Essa negociação foi o presidente Guedes que fez. Eu não participei da negociação, mas o presidente Guedes me comunicou na quarta-feira ou na quinta-feira pela manhã. Não só me comunicou, como comunicou a nossa diretoria. O contrato não está assinado ainda. Eu não vi o contrato. Sei das bases contratuais. O Criciúma está vendendo 60% dos direitos federativos ao Vitória por 5 milhões de reais, dos quais, desses 5 milhões, 30% pertence ao Claudinho. Então vai entrar para o Criciúma 3 milhões e meio. O Criciúma vai ficar com 40% do passe do atleta ainda. Sendo que, desses 40%, 20%, não a metade. Ou seja, 8%, 20% vai pertencer ao Claudinho. Perfeito. Renato, me permite ler algumas... Eu não vi as bases do contrato. Eu devo ter acesso isso amanhã. Deve chegar às minhas mãos amanhã. E eu não vou poder assinar também o contrato enquanto não for chancelado pelo Conselho Deliberativo a minha posse. Então, em tese, eu posso, inclusive, não aceitar as condições. Mas o presidente negociou e, por questão de ética, ele nos comunicou. Nós não fomos contra na diretoria. E eu vou assinar o contrato assim que, se for essas bases que me foi comunicada, eu vou assinar concordando com os termos. Perfeito. Então, para deixar claro, Claudinho, então está apalavrado. Pelo menos o contrato já está redigido. O contrato está assinado, então ele não é jogador do Vitória ainda. Não está assinado o contrato. A gente vai ter o contrato essa semana. E assim que for chancelada a minha aposta no Conselho, eu posso passar para vocês sem qualquer problema. Comigo não tem essa. Pois é, como eu havia falado no X, 3 anos de contrato. Não falei dos valores, mas, de fato, 5 milhões. Eu havia sido informado 70%, mas, se for 60%, também tranquilo. Fato é que ele, inclusive, fala que, se for nesses moldes de contrato, ele vai assinar. E, como os moldes não devem mudar, tudo indica que Claudinho está também, de fato, vindo para o Vitória, para a galera que me cobrou muito com relação a... Ah, você pode ter atrapalhado. Não, não atrapalhei. Fiquem tranquilos. Mas, quando ele assinar, eu explico tudo detalhadamente com calma. É isso. Eu acho, Claudinho, uma ótima contratação para a nossa lateral direita. Acho o Zé Marcos um zagueiro com potencial. E a gente tem muitas situações aqui para avaliar. O Vitória continua se movimentando bastante no mercado. Quero saber também o que você achou das renovações. O que você acha com relação ao Alejandro e muito mais. Então, se você viu até aqui, comente aí. Hoje tem Fábio Mota no canto, às 8 horas. E ative o lembrete. Vou adirecionar você para essa live. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Valeu. Fui.